E aí, Censuradas! Acabei de chegar aqui na Alemanha, na cidade de Kiel E eu tô bem pertinho do porto Eu tô vendo aqui ele da minha frente O navio onde eu desembarquei E agora eu tô vendo já uns pontos turísticos Que são bem próximos ao próprio porto E aqui é muito lindo, olha gente E aí 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 Bom, agora eu tô aqui na parte antiga da cidade Que também é muito próximo ao porto A gente veio andando E é muito bonitinho aqui E fiz umas filmagens pra vocês verem Tem essa igreja E tem várias lojinhas também Vários monumentos antigos Vários edifícios antigos E aí E aí E aí E aí E aí Gente Gente, já tirei o casaco aqui Tá o maior calor E agora a gente tá andando aqui pelas ruas do centro Gente, é sábado e tá muito cheio Pelo visto esse é o programa principal da cidade no fim de semana Gente, olha o que eu achei Sanduíche de sorvete de Kinder Bueno E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto